Hoje nós vamos contar uma história diferente. Estamos aqui na escola estadual Afonso Pena, aqui em Três Lagos, e vamos conversar com a Dona Ivete, funcionária aqui da escola, que teve uma iniciativa muito interessante, sem custo algum, apenas com amor e com carinho. A escola fez com que o paisagismo tomasse conta aqui do âmbito escolar. Como que começou essa história de carinho pela escola? E conta um pouquinho pra nós de como essa iniciativa tomou conta e faz já um tempinho já que esse negócio acontece aqui, né? Já estou concursada desde 2012, aí em 2015 fizemos o pró-funcionário, teria que fazer um trabalho pra finalizar o pró-funcionário, e eu escolhi como, pra deixar um cantinho mais bonito, pegamos desde o início assim, fiz o jardim da escola. O jardim da escola? Isso. E aí essa iniciativa, então, como que surgiu, como que nasceu essa vontade de pegar esse espaço da escola e se transformar num jardim? Porque aqui era feio, era muito feio, e aí eu vi que era um ambiente legal que dava pra fazer, pra aproveitar um monte de coisa. Aí foi tudo reciclável no primeiro ano. Já estou no quarto ano, já que a gente muda a paisagem, que é o marido da minha sobrinha quem faz, mas é tudo do meu bolso, é tudo eu, amo isso aqui. Então é chamado o jardim da Ivete. Jardim da Ivete. E atrás de vocês, olha o beija-flor, que coisa mais linda. Olha lá, ele tá voando ali, ó, meus bebês. Ó, detalhe curioso, quem faz essa arte linda aqui na parede é o nosso parceiro lá do grupo Agito, o Gerson, nosso chargista, ele que mexe com essa parte de paisagismo. Então vamos, Ivete, vamos falar então com a direção da escola, né? Como que a direção da escola vê essa iniciativa de colocar esse espaço da escola bem e conservado? Nós estamos aqui há bastante tempo, né? Eu tô aqui há quase 18 anos, e quando a Ivete entrou na escola, né, a gente teve uma identificação imediata, que ela é uma pessoa maravilhosa, e em seguida ela começou com esse projeto. Então eu acompanhei desde o início, enquanto professora, depois coordenadora, depois agora enquanto direção, né? E a gente sempre apoiou, e esse ano nós ficamos muito felizes, porque ela queria renovar, né? Então a gente dá todo o apoio pra ela, a gente ficou muito feliz, né? Ter a Ivete na escola é uma alegria muito grande, eu falo que é uma honra mesmo. E ela é maravilhosa, e a gente ficou muito feliz, os alunos amam esse espaço, eles aproveitam muito o lugar pra eles ficarem no recreio, pra eles conversarem, eles tiram fotos, então é um ambiente muito agradável, que todo mundo tem muito amor, muito carinho. Acabou virando um centro de convivência, então, não só pra comunidade escolar, mas com quem vem visitar a escola, né? Sim, esse jardim é, acho que a maravilha do Afonso Pena, né? A gente tem outros pontos aqui dentro da escola, que a gente tá até pensando num projeto de cada pavilhão, cada turma, adotar um cantinho pra fazer igual a Ivete fez. O dia que ela veio aqui pintar foi no final de semana, num sábado, se eu não me engano, e eu vim aqui à escola, né? Que a gente tava com probleminha de água e tal, eu vim verificar, e ela estava aqui, passou o dia inteiro pintando, quando eu cheguei na segunda-feira, já estava essa maravilha aqui. E, como ela diz, né? Eu estou aqui há 24 anos também, e ela adotou esse canto aqui, e é maravilhoso, você sente um clima diferente quando você está aqui. Um clima de paz. Um clima de paz. Caroline, você é aluna do terceiro ano do ensino médio aqui do Afonso Pena. Pra você, como aluna, como que você vê esse espaço aqui de convivência? Acaba virando um espaço de convivência pros alunos, né? Sim, é ótimo esse espaço, tanto na hora do recreio, pra gente bater papo, a gente senta aqui, vai ler livro, vai conversar. Então, esse cantinho da tia Ivete é maravilhoso. Toda escola deveria ter um cantinho assim, porque é bem descontraído, sabe? É igual o terceiro ano, é muita coisa, é nem pra gente estudar. Então, esse cantinho é a nossa distração de todos aqui da escola. Acaba virando até um espaço de paz também, de tranquilidade, né? Sim, você dá aquela respirada ali. Então, o cantinho da tia Ivete é espetacular. Para os passarinhos e os beija-flor que vêm nos visitar aqui sempre. Professora Marcela, como que a senhora vê, então, essa iniciativa de fazer com que esse espaço da escola vire também um centro de convivência, de tranquilidade, não só pra comunidade escolar, mas também pra vocês, professores, né? Bom, eu acredito que é muito importante, porque a escola, ela é um lugar de ensino-aprendizagem, mas ela é um lugar que a gente tem que se sentir bem, que a gente tem que se sentir acolhido, em um lugar bonito, em um lugar arborizado. Principalmente num momento como esse, que a gente passa por um calor tão grande. E a gente sabe a importância do espaço verde. Então, esse espaço, ele é super importante pra um acolhimento dos professores, pra um acolhimento dos alunos, pra ter onde ficar, e pra enfeitar um pouco a nossa visão, a nossa vista, né? Porque é a natureza que faz isso. Então, é um espaço importantíssimo, que tem que existir na escola, e que, na verdade, a ideia é que a gente consiga colocar em outros cantos da escola também. Que fique também pras próximas gerações, né? Essa iniciativa, né, professora? Que fique pras próximas gerações. A gente planta árvore nem sempre pra gente, né? A gente planta pras outras pessoas. Josélia, você estava me falando também do projeto do Pomar aqui da escola, né? E vai até aproveitar, deixa pra pedir doações também pros nossos amigos que estão nos acompanhando. Fala então nesse projeto bonito também aqui da escola. Então, a gente tem, assim, no nosso coração, desde antes de sermos diretoras, né? Observando os nossos alunos e as necessidades deles. Nós temos algumas árvores frutíferas na escola, e sempre que elas estão, né, carregadas, carregadas, os alunos que pegam na hora do intervalo, na hora da entrada, da saída. Pra eles é importante. Então, surgiu essa vontade de a gente fazer um Pomar aqui na escola que ficasse aberto aos nossos estudantes. E a gente aproveita o espaço de vocês pra pedir doações de mudas mesmo, de mudas de árvores frutíferas, né? Pra gente conseguir completar esse projeto que vai ser muito importante pros nossos meninos. Aqueles que querem fazer doação, pode trazer aqui mesmo na escola? Pode, pode trazer aqui na escola. na hora que puder. A gente tá aqui das 6h30 até as 17h30, a hora que puder. A gente agradece muito. Agora aqui com o Gerson, nosso parceiro do Grupo Agita de Comunicação. Gerson, esse projeto bonito que a dona Ivete faz lá na escola Afonso Pena. Como que você entrou nesse projeto e como que você colabora com esse carinho dela todo aí na escola? Então, a Ivete, ela é tia da minha esposa. E aí como eu faço desenho, pintura em parede, e aí um dia ela falou pra mim assim, ah, Gerson, você podia fazer uma pintura no muro, porque eu quero mexer com a paisagem lá. E aí começou e a gente não parou mais. E pra você, então, é importante essa partilha, né? Pra comunidade escolar ajudar na sua missão como artista fazer com que esse projeto reviva cada vez mais, né? Sim. E ali é uma área que... Uma área dos alunos, né? Então, assim, todo ano que a gente faz essas pinturas é visando que tem um bem-estar ali, né? É uma área de lazer, é uma área que o pessoal senta ali pra conversar e tudo mais. E assim, sempre surge uma ideia nova. E a gente faz e ela aceita essa ideia e ela fala pra mim assim, olha, fica à vontade. E aí eu uso a minha imaginação e pincel na parede e assim vai. Dona Ivete, fala pra nós, então. A senhora utiliza desse dom aqui com um recurso próprio. Mas aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo e ouvindo, que quiserem colaborar com algum objeto, alguma planta, como é que faz pra procurar a senhora aqui na escola? Nossa, eu vou amar. É só procurar Ivete Garcia, ou então, como eu sempre brinco pra pessoa não esquecer, Ivete Sem Galo. Então o pessoal sempre dá risada e não esquece. Aí até se tiver alguém que queira doar banco, esses bancos, aí eu vou aceitar. Banco de concreto? Isso, pra gente colocar mais uns dois aqui no jardim, planta, quem quiser trazer, é só procurar, quiser deixar lá na frente também, entrega pra Ivete, também. Aí eu tô aceitando. Porque vê se tiver flor do deserto, mais ainda que eu vou amar. E eu quero fazer o caminho das samambaias. Antes tinha o caminho das samambaias. Como teve reforma aqui, agora vou voltar a fazer o caminho das samambaias de novo, que é lindo. Aí eu chamo vocês de novo pra ver. Faz o apelo então, pra quem tá nos acompanhando, até se tiver um telefone disponível pra entrar em contato, né? Pra vir aqui, tanto visitar, quanto fazer a doação, né? Claro. Gente, eu gostaria que vocês viessem, vêm visitar, como é lindo o jardim da Ivete, aqui do Afonso Pena. Quiser trazer doação, e eu vou deixar o meu contato próprio. É 6799241 2520. Quem quiser colaborar com plantas, rosa do deserto, o que quiser, estou disponível. Muito obrigada.